Boa noite, rapaz de Uadá! Cheguei aqui no tanque, parceiro, eu vou matar o tio Sua rima é uma faquinha, minha rima é uma força Porque o bagulho é doido mesmo, seu rap é ruim Bagulho é doido, você vai perder pra mim Sabe por que, irmão? Ninguém te aplaude Aquela lá foi roubada, era fazer terceiro round Porque já não pediu, minha rima, bagulho é sério Por isso que eu chego, minha rima, aqui não tem mistério Sabe por que, irmão? Ninguém te aplaude Até o seu pai viu que teve terceiro round Porque o bagulho é doido, minha rima, sem dar licença Quem chegou aqui chegando, minha rima, essa é minha crença Sabe por que, irmão? Você é alguém Seu pai jogou no casinho que eu cortei, ele falou Estanquei, porque ele não viu, meu serão passando Bagulho aqui é doido, que eu tô improvisando Sabe por que, irmão? Eu rimo sem caô A sua mãe chama o seu pai de amor Sabe por que, irmão? Eu não lembro Ele chama de amor porque eu amo, eu recebo Seu joguinho, meu serão passando Quem chegou aqui, irmão, a 45 e seguida Que eu matei você Que pariu Eu sou feio pra caralho, tu parece a Anabelle Então, amor, o nome da mina que tirou teu BVL Tranquilidade, mano, agora a rima é muito louca Você falou que eu sou feio, tá suave Aí, menor, agora eu vou seguindo aqui no grave Aí, parceiro, eu sou feio, tu também não é estético Parece a tua capivara ter um ataque pilhético Vem pra cacete Sobe na minha frente Só falou de pai, de mãe, tô delinquente Aí, parceiro, na moral, eu brilha Seu só falou da minha família Aí, parceiro, aqui na trilha Tranquilidade, você dança roxa Seu só falou da minha família, eu acho que tu é a Cristina Rocha Comunidade, vai se fuder Então, mete o pé daqui e vai lá pro SBT Vai pro SBT, quem vai fazer O que é que você não vai fazer Aí, menor, deixa eu gastar você Você falou do meu pai de meteoro e trofão Meteoro é uma rima que na sua direção Aí, parceiro, na moral Você falou assim, então para de negar aqui no instrumental Isso não é legal, toma atitude de homem E assina as coisas que tu fala no microfone Porra, toma atitude, moleque Você não tá sabendo representar o seu rap Fica toda hora observando para o lado Achando que agora que você tá até espertão e quebrado Aí, menor, eu trago, mas eu volto Agora, contra você, meu amigo, eu me revolto Você só falou da mesma parada e não vou responder Como é que agora a parada eu vou fazer? Mano, meu pai não tá aqui Quem tá aqui sou eu A batalha é em vocês e você não percebeu Agora você vai ver o que aconteceu Eu nem falei da sua família e mesmo assim você perdeu Eu vou avisar o menor que esse Aí, depois de um tempo, quem sabe assim, tu aparece Porque é só um merda que só desce É por isso que o seu rap na pista, irmão, nunca prevalece Então se liga, meu parceiro, que comigo ninguém pode Agora eu vou fazer até o pagode Seu pai não soca mais o chão E os olhos dele não vêem um metro no chão Da sua boca saem coisas sem sentido Tentar com o rato hoje e você tá fugindo Qual é o pumado eu não lembro a você? Pensei, o meu caralho não vai me mexer Porque o bagulho é que é doido eu tento te explicar E seu pai nunca vai ver o pai chega E o bagulho é doido é o menor Você falou em vários bagulhos Procura, meu parceiro, sua rima é o enturo Você falou de SBT, eu não escuto pelança Você que é SBT, porque sua puta transa O bagulho é doido é menor, a sua tá de bosta Confirmar no rato, te matar a resposta Bagulho é doido é te apertei a mão do cara A mesma mão que dá porrada na tua cara Mas eu te digo em Brasil, meu negócio Então dá licença, que eu cheguei aqui bolado E eu caso sua sentença Bagulho é que é doido, eu faço o meu frio Vai lá pro cemitério que hoje eu te destruí Barulho pra batalha aí, família Então, aquelas coisas, né Mão pra cima e barulho Quem gostou mais da rima do meu mano Renier Rato Mesmo esquema Mão pra cima e barulho MC Choice Choice Rato Rato na próxima fase